oi olá galerinha estamos aqui gravando um jogo e tá oi caí caí nossa felipe hoje estamos gravando aqui um jogo de fps no kogama que eu gostei muito que o nome é mine kogama vs minecraft ah errei vamos lá olha aquele cara do meu time porque eu fui atirar no cara do meu time não nada a ver irmão ai que burro felipe do zero o povo tá de mutante ali ali é o mini fist então bora lá vou correr pra nossa base mesmo é a terceira vez a terceira vez que eu tô tentando gravar mas o ex não tá dando problemas é a vida bora lá bora lá peguei isso daqui eu quero eu tô com essa daqui só que eu quero pegar a bazuca olha o cara aqui é o turista mano entrando na sua base mano malandrão aqui entra na sua base tá precisando que aqui o cara já morre com a minha bala né velho com minha bala não com minha bala nossa balada felipe alô mundo se eu pegar a bandeira não não dá pra pegar a bandeira ui o negro tudo de veneno aqui o cara tá envenenado velho envenenado literalmente velho envenenado eu vou matar alguém que esteja no fiste eu vou subir aqui belé subi pega peguei o veneno peguei essa caixinha pega peguei a caixa pega peguei a caixa olha o carinha ali olha o carinha ali olha o carinha ali ó olha o carinha ali sabral morri ela já morreu com o veneno ela tava envenenado agora bora lá com o veneno não dá pra pegar essas coisas belé então deixa eu pegar essas moedinhas deixa eu pegar morri que que foi isso que que tá acontecendo opa tem uma bazuqueta ali é uma bazuqueta é uma estrela ok eu vou tentar invadir a base deles tá vendo aquele cara ali eu acertei não acertei não mas deve ter camper eu falei que tinha camper só que eu sou burro e continuei só vi o cara explodindo ali velho o cara louco louco o cara já morreu ali olha o cara nossa velho tinha uma louca filha você tá doido você tá doido aqui o cara não ah velho pegou por trás velho não valeu tô chorando mesmo mano mano eu vou ver se não acho que eu vou ter que morrer mesmo mas aqui não dá beleza 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 é é é bom né bora lá deixa eu ver se tem algum camper isso não não tem não aquele dali minha base eu tô falando que tem camper é não nada a ver irmão sabia não bora lá não errei 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 a filha só erro velho eu só sei que eu sou um turista eu na verdade não sou turista não é é sou turista pode como rio estamos aqui na ah Caraca, o cara da cega com uma bazuca na sua mão O cara nem tá agonhado aqui Oh, oh, oh Pei Pei Morre aí Ah, o cara nem morreu, velho Que leve Então, o vídeo foi esse daqui Se você gostou, dá um like Aqui é a galerinha dos turistas Então, fui!